Aqui é o gazebo, é a varanda da casa, tá? E nessa varanda a gente fez também algumas coisas e algumas interferências. Aqui em cima tem uma coisa que eu amo, que é esse quadro do Guilherme Sequin. É um artista carioca e é maravilhoso. Esse quadro acompanha desde o primeiro Drosófila aqui, quando era na rua Pedro Táxi. E agora a gente vai dar uma olhada aqui dentro. A gente vai ver um pouco da história da cidade passando por aqui. Essas paredes que vocês estão vendo, essas pinturas que estão aqui, demorou mais de três meses para restaurar. E realmente são detalhes, elas têm um degradê que é muito interessante. Vou tentar mostrar aqui. O degradê, não sei nem se você vai conseguir mostrá-lo, mas se você pegar essa lista, por exemplo, e for subindo com ela, lá em cima ela vai clareando. Lá em cima ela vai clareando e é impressionante. Essa casa é um luxo, não é, Lili? Olha o teto dela. O teto dela, todos os lustres, dá uma passadinha. O dono do imóvel nos deixou sob nossa confiança, são os lustres originais da casa. Uau. Então a gente só restaurou. Essas cortinas que estão aí, são cortinas que estavam, tinha cortina antiga e a gente fez igual, tá? Para ficar igual. Então a gente pegou a cortina que tinha aqui. Fotografou? Não, eu peguei, ela estava aqui, ela estava muito velha. Aí a gente pegou a cortina, levei para o cortineiro e ele fez igualzinho. A gente tem também, então esse é o salão principal. Me diz uma coisa, Lili, esse quadro é você? Quase. Não, esses quadros na verdade são de pintores contemporâneos chineses. São reproduções, são reproduções de pintores contemporâneos chineses. E assim, essa ideia foi de colocar... Mas ela lembrou um pouco de você. Opa. Essa chinesinha linda. Ah, é linda demais, né? Aí também tem outra reprodução. Aqui o Jabá. Olha o Jabá. As almofadas. Olha, tem aqui minhas fridas na casa de Madame Lili, que é uma honra e um prazer. De flama estão aqui junto com a Madame Lili. Tem também, por exemplo, esses quadros. E esses quadros também são reproduções, óbvio, porque eu nunca poderia ter uma Tamara de Lempica. Eu até poderia. Não sei quando. Mas então... Tem que vender alguma coisa para você fazer uma troca. É, teria que vender o universo, né? Aqui tem esse... Esse aqui eu acho bárbaro. É uma delícia. Esse ela chama... É uma reprodução também, Colette Calacione. E aqui tem um quadro que eu adoro, que foi feito pelo Caio. O Caio Borges fez uma exposição aqui e ele é desenhista, pintor. Ele faz muitos desenhos para a revista Piauí. Ah, que legal. E é maravilhoso. Caio Borges. Muito bom. Amo o trabalho dele. E outra coisa que eu adoro aqui nessa sala é aquela placa ali que tem escrito assim... No Opio Snow. Ah, eu também fiz muita atenção a ela no dia do carnaval, naquela festa de carnaval de antigamente. Foi muito boa aquela festa. E agora aqui a gente vai entrar para o bar. E agora aqui a gente vai entrar para o bar.